i can fly drone brasil pessoal eu tô com esse aqui que é o da xk aqui é o whirlwind whirlwind eu vou quebrar a língua whirlwind gente eu fui olhar pra ver o que traduz se traduzir direto é torbelino torbelino quer dizer que é tipo um tornado um mais que ele diz aqui no tradutor né um redemoinho de vento né pode ser até um vortex quer dizer que ele dá volta ele ele fica girando em volta dele mesmo é tipo um um redemoinho de vento mesmo um um tornadinho uma torbelino gostei vem vovó com meu torbelino hoje tá falou gente vamos abrir esse pacote aqui chegou isso aqui da banggood a banggood tá com muito bons preços tá promoção que eles estão fazendo agora vamos abrir aqui vamos trocar o papo vou deixar descrição pra vocês embaixo do vídeo desse aqui que é o whirlwind o torbelino torbelino ai gente acho que eu já tô gritando de novo ok vou me controlar devagar vamos falar com calma a gente sempre é um sufoco pra mim tirar esses troços de dentro dessas caixas gente ah ok então o xk é o mesmo fabricante que fez o xk detect 380 excelente drone então por isso eu fiquei animado com esse aqui porque eu já conheço a qualidade qualidade do xk só pra vocês terem uma ideia aqui gente olha o tamanho de um pouco de uma ponta a outra da hélice são 102 milímetros da 10 centímetros né se você cruzar de um extremo ao outro da ponta do eixo da hélice são 20 250 milímetros ou seja 25 centímetros o peso total dele 200 gramas então não tem que ter preocupação com o negócio de registrar e de a sei lá gente essas loucura que nem fica inventando aí para tirar dinheiro do povo tem quatro motores sem carvão que são motores brushless ele carrega uma bateria de 7,4 volts com 950 miliampere hora com uma descarga de 25 e é uma lipo ele tem dois modos né com 6g e tem um giroscópio de seis eixos quer dizer na verdade o giroscópio só tem três eixos tá gente só que eles fazem o seguinte é um eixo apontando pra baixo e o outro eixo apontando pra cima eles duplicam isso né na verdade então seriam dois giroscópios só que um de cabeça pra baixo tem um voo estável tem o modo 3d que é o que ele vai dar as piruetas que ele vai fazer a loucura né e tem uma câmera que pode ser adaptada nele eu comprei uma outra câmera que eu vou colocar nele que na verdade eu botei aqui dentro da caixa essa câmerazinha daqui olha vocês podem ver é a câmara da mjx depois eu deixo a descrição embaixo dela ela tem uma carga que você pode carregar aqui né ch a e charge que é para carregar tem um botãozinho on e off você tem o cartão de memória que você pode colocar sua memória aqui dentro dele e nessa memória daqui você grava tudo que ele tem você controla o ângulo da câmera que você quer ou seja ela fica nessa posição aqui ea câmera você pode mexer a câmera pra cima ou pra baixo de acordo com a sei lá a maneira que você olha o drone navegando tecnicamente não precisa conectar esse terminal porque com a bateria interna ao ligar ele imediatamente já começa a gravar o vídeo então eu não vou nem colocar conectar esse vou só colocar ele aqui né o drone olha só bem jeitosinho nosso torbelino os braços são bem fortes são bem 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 resistente gente gostei não não saem da posição tem a bateria que eu falei aqui embaixo pra vocês que é a bateria de 7,4 950 miliamperes 25 de descarga conecta ele ali ele tem aquele padrão da xk que as luzes aqui atrás acendem né se eu não me engano verde é o no 6g e vermelho é o 3g 3g é onde ele dá as piruetas faz as performances todas dele tem algumas configurações que a gente pode fazer veio com esse carregador de bateria balanceamento né com balanceamento ou seja são três pinos um negativo dois positivos para balancear vem o manual tem o manual com as instruções explicando as funções do controle remoto tem muita coisa esse controle remoto aqui ó vocês podem ver um controle remoto até maior do que o próprio drone gente é o controle então é um controle é um remoto então você tem as funções né pra poder ligar e desligar eles são não me engano são essa essa tem que tá pra baixo e esse aqui pra baixo aí ele liga esse aqui seria o controle da câmera se ele tivesse a câmera original ele vem com a fonte pra você colocar na parede a tomada pra poder carregar o seu a sua bateria vem com uma um jogo de três hélice é diferente esse é diferente esse é diferente esse que era um quatro ah não são quatro sim eu hein tá aqui são quatro hélice vem com um jogo completo de hélice dele chavezinha de philips uma chavezinha L Allen L é ótimo Allen a gente vai botar carregar ele vou dar uma olhada rápida aqui nessas funções eu não quero fazer besteira com ele no alto a câmera dele tem transmissão fpv essa câmera zinha que eu fiz aqui olha tem a transmissão do sinal e eu vou jogar esse sinal no meu monitor e a gente vai gravar isso também no fpv pra gente ver se quiser usar o óculos fpv também pode ele tem na verdade o tamanho de um drone de corrida dos grandes né que é de 250 milímetros ou 25 centímetros e é isso tá aqui as descrições dele vamos brincar com o torbelino vamos voar com o torbelino vamos ver se eu consigo fazer essa brincadeira aqui hoje ok eu tô no modo olha lá atrás como eu falei com as luzes pra vocês essa aqui é o 6g e aqui 3 então vamos no 6g primeiro é ele tem um voo bem estável xk turbelino whirlwind e funciona uau gente ah meu pai será que ele decola da mão será decola como que não ai bateria acabou olha o que ele faz ó ela acabou ele perde a força e vai baixando sozinho vai vai baixando vai baixando vai baixando e aí ó apaga ele simplesmente aterrisa muito forte aqui ó bem pertinho da gente aqui ó e dá umas piruetas legal ih joguei no chão e tentei arrancar a câmera gente com tudo e eu tinha posto elástico nela pra ela não pular ah aqui a câmera ih 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 eu falei não vai voar mas olha que ajudou que ó ficou preso gente eu tô uma ignorância ih 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 deixa eu tirar esse elástico daqui ah espero que essa câmera continue gravando porque é muito legal a transmissão dela tem a bateria dentro dela e ela fica continua gravando né então a gente só tem que conectar de volta ela aqui e não tentar fazer muita peripécia né vamos botar de volta aqui no trilhozinho ai prendeu vou botar esse elástico de novo olha aqui adiantou mais ou menos mas não muito puxar ele aqui atrás ó pronto pra segurar a câmera pra ela não ficar voando e esse bicho é forte gente esse bicho aguenta aqui ó dá a mão que delícia gente vamos ver aqui ó de novo uma pirueta gente que maneiro é um turbilino mesmo gente ele dá umas cambas ele é bem profissional viu gente o comando dele uau que show de bola gente se você não está acostumado vai estar sem a câmera palhaço aqui pessoal perdi a câmera caiu caiu a câmera eu acho que ela está ali ó em caça de uma câmera perdida achei lá achei a câmera esse é o problema dessas câmeras adaptadas né cai mesmo e voa que é uma beleza gente anda as piruetas aqui pra se despedir que eu acho que a que a bateria já vai acabar tem essa impressão né que eu já estou muito tempo voando com ele uau gente as cambalhotas que ele dá é meio diferente hein uuuh que show de bola esse bicho gente meu ele de verdade é rápido gente e dá-lhe dá-lhe de perder a câmera eu vou conseguir perder a câmera dele hoje aqui nem sei se essa câmera ainda consegue transmitir ou está gravando ai ok turbilino uma pirueta pro pessoal turbilino a cambalhota pra frente nossa gente que voo super legal dele vai ficar aqui a brincadeira da gente então ele é rápido demais gente é muito gostoso olha a brincadeira Acabou, acabou a bateria E ele simplesmente Sozinho aterriza Ele perde a força Desce Se tiver um gramado como esse aqui A gente não perde, nunca E para variar A câmera pulou de novo Ai meu pai Essa câmera está realmente um problema É um pula-pula Gostei da câmera, só preciso acertar ela Né gente Mas fica aqui o nosso Review XK Wheelwind Turbulino É um pula-pula 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.